Salve, salve família, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. No vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês a nova atualização que chegou aí no Ace Racer, né? Chegou muitas coisas novas, dentre essas coisas novas chegou um carro novo, chegou uma pista nova, alguns puzzles e eventos aí que vocês podem participar e ganhar algumas coisas. Vamos lá, o que interessa então? Vou mostrar pra vocês primeiro o carro que chegou, né? Chegou esse carro aqui chamado Luxury, né? Acho que é isso mesmo o nome dele, Infinity Prototype, acho que é Infinity Prototype na verdade, esse é o nome dele, né? Ele faz parte do pacote de luxo de carro aí e ele é um pouco diferente dos demais, vamos dizer, né? É um carro mais futurístico, acredito que esse modelo exista de verdade, vocês podem procurar aí no Google aí depois, porque todos os carros que eu vi até agora aqui, que eu tenha pesquisado aqui desse jogo, eles existem de verdade mesmo, não é carro não. Então a gente pode adquirir esse carro aqui, fazendo os eventos normalmente ou até mesmo gastando um pouquinho aí pra você tentar pegar ele, né? Com as boxes aí comprando. Então você pode participar dos eventos e tentar ganhar ele de forma gratuita, né? Ganhando os Vultures ou pagando um pouquinho, né? Comprando as caixas e tentando pegar ele. Esse banner vai ficar disponível por 41 dias, né? O banner do Excalibur ainda tem 27 e também temos o banner do Hunter 7 aqui, Ace Fashion 7 Fast, né? Que vai demorar, vai durar, né? 27 dias aí também. Vamos lá, vamos aos eventos. Bom, evento novo que chegou aqui, interessante aqui, que eu achei bem da hora, né? É esse Map Reveal aqui. Nesse evento aqui, eu vou mostrar pra vocês, aparentemente vocês vão correr uma pista, tá? Vocês vão correr uma pista e vão participar de um ranking, né? Onde você tem certas premiações ali. Quem correr melhor nessa pista vai ganhar premiações. Então você vai fazendo pontos aqui, ó. Tá vendo? E ganha, né? Uma quantidade aí de itens aí, ó. Ganha gift card, ganha rosas pra você enviar pra quem você quiser. E partes universais aí, beleza? Então esse é o evento do Map Reveal, né? O primeiro evento que chegou aí. A gente tá com um evento chamado Energy Drink também. É um evento bem simples, que você só precisa de logar e completar as missões aqui diárias aqui pra ganhar as moedinhas. Podem ver que eu já peguei todas as recompensas, né? Então ainda dá pra você participar. A gente tem agora esse banner aqui do Floral Music aqui, que é uma nova skin que chegou, né? Você pode comprar um pacote de R$6,00 aí, aparentemente, e ganhar ele instantaneamente, né? Mas também parece que você pode ganhar ele de grátis, né? Eu vou ver aqui se tem como ganhar ele de grátis ainda. Ou é só pagando mesmo. Ainda vou fazer o teste aqui, mas eu acho que tem como sim. Tô vendo aqui a puxança e... Não, acho que tem que comprar mesmo pra você ganhar, pessoal. E temos o evento de puzzle também. Como é que funciona o evento de puzzle? Tudo basicamente igual o do Energy Drink. Você vai logar, vai ganhar uma bateria, né? Ganhou 3 matches, 2 baterias. Jogou uma corrida com um amigo, 1 bateria. Ativou o ultimate 5 vezes, mais uma bateria. Deu 3 likes pros players, ganhou mais uma bateria. Então você vai ter um total aí de 1, 3, 4, 5, 6, 6 baterias por dia, né? Você completando aí essas baterias aí, você pode desbloquear algumas caixas aí e recompensas aqui no Exchange Shop. Olha que maneiro, ó. Tá vendo? Você pode trocar suas baterias aí por partes universais, gold ou caixas de voucher aí que você consegue carros também, beleza? Fora que aparentemente tem um login aqui também, né? O puzzle. Tipo, você vai completando ali, vai ligando. Ah, tenho 3 baterias. Se eu quiser, por exemplo, ligar aqui, ó. Olha o puzzle, ó. Olha lá. Eu vou ligando e vou ganhando, ó. Tá vendo? Acredito que vai ter uma recompensa ainda maior quando você completar todas as baterias, né? Ó. Desbloquear. Ah, sim, aqui, ó. Desbloqueando 1, a gente ganha essa caixa. Desbloqueando tudo, a gente ganha 3 caixas de ECU Pack Level 3. Olha que massa. ECU Level 3 é bom, hein? Esse ECU Level 3 é épico já. Então a gente tem esse evento aí. Vou participar com vocês aqui agora do evento do Map Reveal. Mas antes, deixa eu ver o que tem aqui de recompensa pra mim. Deve ter alguma recompensa aqui. Depois eu dou uma olhada. Vamos lá no Map Reveal. Vamos ver como é que funciona esse Map Reveal aqui. Cadê, cadê, cadê? Bora. Map Reveal. A gente vem aqui em Map Discovery e Challenge. Bora. Dá pra jogar com os amigos. Olha, que interessante. Bora. Vou dar Red aqui, vou procurar uma partida. E marcha. Vamos lá, galera. Primeira corridinha minha nesse mapa. E o boneco tá bem esquisitinho ali. Olha, parece ser um mapa bem louco, hein? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Caraca, o cara apareceu lá na frente. Cortou caminho esse miserável. Eita, perdi o corte de caminho. Eita, caraca. Que pista louca. Gostei, hein? Caraca, gostei. Sai, macha. Eita. E não, mano. E não. Nossa, joguei. Poxa, tá vendo muito bem. Caraca, esse mapa é muito louco, rapaziada. Olha. Caraca, olha isso. Caraca, que doideira. Nossa, muito brabo. Muito brabo. Caraca, será que é duas voltas? Ele é de volta, rapaziada. Ai, meu Deus. Nossa. Mano, que mapa louco é esse? Caraca, galera. Muito louco. Mano, que mapa é esse, rapaziada? Tô em choque. Ah, tinha um corte de caminho ali na esquerda, rapaziada. Agora que eu fui ver. Por isso que o mano ali cortou o maior caminho. Caraca, eu fui por baixo. Caraca, tô na cola do maluco, hein? Será que ele já jogou? Ele já deve ter jogado nessa pista. Minha primeira vez aqui. Ai. Ai, será que... Ai, vou quebrar o carro. Cara, eu quero pegar esse cara. Nossa, eu tô muito perto dele. Que mapa... Fabuloso, galera. Adorei esse mapa, na moral mesmo. Pegar as manhas dele aqui já era. Ah, que droga, mano. Mano, o cara tá muito rápido, velho. Ah, nem ferrando. Olha isso. Não, eu tenho que completar. Ah, sério. Bati demais no final. Mas tá bom. Pela primeira vez, tá ótimo. Joguei bem. Caraca, que mapa absurdo, galera. Adorei. Caraca, mapa muito bom, maluco. Nossa, na hora que a gente pegar a manha aqui vai ser top, hein? Caraca, muito massa, rapaziada. Uh, que isso? Que que é isso? Midnight. Eita, ganhei uma roupa. Ganhei uma roupa. É a próxima recompensa ou eu ganhei agora? Caraca, acho que eu ganhei, hein? Ganhei uma roupa agora. Diferente. Sete segundos de diferença, hein? Por conta de bobeira, hein? Daquelas batidas horríveis que eu dei. Poxa, massa, hein, galera? Vamos ver aqui como é que ficou o Map Prevail ali. Ó, vamos ver se eu ganhei alguma recompensa. Ah, ganhei lá, ó. Ganhei um Map Point. Aí você vai acumulando os Map Points e vai ganhando recompensas. Olha que top, ó. Tem missões diárias aí. Ó, deixa eu ver aqui. Opa! Complete em três minutos. Olha aí, ó. Olha aí as recompensas aqui, ó. Chess K. Ó. Olha aí, ó. Ganhei mais uma Chess K. Pra que serve essa Chess K? Vamos ver aqui. Vamos ver pra que que serve essa Chess K aqui. Ó, galera. Quem tá top 1 do ranking completou em 2 minutos e 34. Pois eu vou bater esses 2 minutos e 34 desse maluco aqui. Pode anotar aí que eu vou bater. Vou bater, vou bater mesmo. Deixa eu pegar os bônus aqui do GTR. Caraca, rapaziada. Olha só que sensacional. Deixa eu ver aqui esse Chess K. Será que é... Aonde que é, hein? Acho que é... Wicked Login, não. Mano, aonde que é isso aqui, galera? É em Treasury. Será que é aqui que eu abro? Não. Tem uma... Eu ganhei uma chave aqui que eu não sei onde que eu vou usar ainda. Vamos ver aqui. Olha, ganhei essa roupa. Itens aqui, ó. Chess. Chess K. Chess K. Can be used as open reward chess fund in new map. Ah, olha que interessante, galera. Então você vai ganhar umas chaves, tá? Pra ser usadas em tesouros que você vai encontrar no novo mapa. Hum, interessante. Vamos ver como é que vai ser essa procedência aí, né? Vai pra frente aí. Bom, pessoal. Então é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí. Mano, corridinha maneira. Vou continuar jogando. Quem quiser colar com o Yakão aí, ó. Só adicionar. Tá? Yaku. Coraçãozinho Yatra aí. Eu pesquisar aí pelo meu... Pelo meu ID aqui, né? Meu ID é o... 324589 aí. Beleza? Segue a gente aí dessa força. ID 324589. Tem o nosso grupo no Telegram. Se você quiser participar, em breve eu vou criar um novo Discord. A gente perdeu acesso ao Discord. Pra gente montar aí um clube forte mesmo. A gente já tá com o clube aqui lotado. Só que, infelizmente, galera, o que acontece? Tem muitos membros gringos aqui, né? Muitos membros gringos mesmo. E tem muitas solicitações aqui ainda. Então eu quero remover essa galera gringa e deixar só os BRs ativos mesmo. Então se você for brasileiro, acompanha o canal do Yakão aí, ó. Vou dar prioridade pra você jogar aqui com a gente. Demorou? Então é isso. Fiquem com Deus aí. Valeu, falou, é nóis.